Parecia movimento de fim de ano. A avenida Contorno, que é aquela ali abaixo da 44, lotou na manhã dessa quinta-feira. Tinha gente vendendo e gente comprando, mas tudo disfarçado. Os lojistas ficaram na porta das galerias e os ambulantes nas calçadas com as sacolas. Mas o comércio na região não foi autorizado a voltar no último decreto do Estado, do dia 19 de abril. Só é permitida a venda no modo delivery. Já tem mais de 40 dias que as lojas estão fechadas e a Lutielli diz que não pode mais ficar parada. A gente tem loja que tem vários funcionários que dependem da gente, entendeu? Eu tenho uma funcionária, o pai dela foi demitido, ou seja, ela está dependendo da gente. Como que eu vou pagar o salário dela se eu não estou trabalhando? Este comerciante veio do Tocantins para comprar mercadoria. Ele faz isso de 15 em 15 dias. Agora não está conseguindo mais. Não está conseguindo comprar, porque nem por internet você compra, as pessoas vão entregar e estão tomando a mercadoria das pessoas. Sacola na mão, elas estão tomando. E aí fica no prejuízo ainda mais ainda. Sabe aquelas vozes que gritam na 44 anunciando os produtos? O Cláudio é dono de uma delas. Agora ele está fazendo a propaganda baixinho e o amigo entregando as mercadorias. Mesmo assim está complicado. Está super difícil. Super difícil porque a gente quer trabalhar para pagar o aluguel, para pagar as contas e aí a fiscalização não deixa. A gente antigamente vendia uma quantidade, um valor X e hoje a gente não está vendendo nem 10% do que vendia antes. Muita gente na rua 69A e um início de confusão na Avenida Contorno. A gente está aqui agora em uma das calçadas da Avenida Contorno, uma situação um pouco tensa. O pessoal da prefeitura, a fiscalização, os fiscais de postura chegaram e estão pedindo para que a galeria pare de funcionar. Tem alguns fiscais lá dentro, os funcionários, os lojistas tentando negociar, alguns tentando até entrar para tirar algumas mercadorias. Mas a situação é um pouco tensa aqui. O gerente da galeria explicou que é difícil organizar para que os lojistas entrem para buscar mercadorias. É muita gente. Desde quando a 44 está interditada, eles vêm trabalhando dessa forma. Retiram, vêm de manhã, retiram a sua mercadoria, fazem as suas entregas fora do empreendimento. O empreendimento tem 1.400 lojas, 1.328 lojistas dentro desse empreendimento. Só que com a chegada do dia das mães, eles querem retirar a mercadoria para entregar para os compradores que estão vindo pegar essa mercadoria em vários lugares da cidade. Mas o Paulo Henrique não perdeu a esperança de conseguir buscar o que precisa vender. Nós temos cliente de uma ponta querendo comprar, nós temos a mercadoria para vender e estamos impossibilitados porque é impossível entrar lá dentro.